Para você ligado na Globo, muito boa tarde, e a tarde promete ser mesmo muito boa, até o começo da noite, um jogão de bola, prometem um dos grandes espetáculos, esse para assistir com a eletricidade a mil. Estou aqui com o Junior, com o Roger, como é que vocês estão? Esperando o que desse jogo? Boa tarde, Kleber, boa tarde a todos. A verdade é que não dá para você ficar qualificando muita coisa. Pode qualificar os jogadores, que a gente vai... Bateu para o gol! Gol! Aquela preocupação vira alegre! Vai terminar o primeiro tempo. Bola em jogo, para você ligado na Globo, começa o segundo tempo. Bressan. Ele tentou, ele até tentou, mas acabou errando o passe. A abertura é boa. Toque de cabeça! No rebote! O que é essa alteração aí, Caio? Mexiga boa. Não é errada a substituição. E agora o árbitro apita o fim do jogo! Comemora os jogadores em campo. A masih... E agora o governmental. E aí...